Recife, é a cidade do meu coração, simbora, homenagem ao Black Music, acho que é em nós, a cidade do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro do Rio de Janeiro. É uma cidade cheia de fontes, Recife tem maré por trás dos montes, Recife tem museu, Cultura e arte, Recife é carnaval por toda parte, Recife tem arte da percussão. Recife tem maré e guarda em sons, Recife é a cidade do meu coração, Recife é a cidade do meu coração. Recife, Recife é